Olá! A campanha da fraternidade deseja despertar no espírito comunitário e cristão a busca do bem comum. A campanha ocorre durante a quaresma e o cristão é chamado à conversão, à mudança em algum comportamento. Continue conectado e conheça o que devemos saber sobre a campanha da fraternidade 2017. Seja bem-vindo à Web Catequese. A campanha da fraternidade em âmbito nacional iniciou em 1964 e, ano após ano, os cristãos são convidados à conversão conjunta por meio de temas, que são os assuntos, e dilemas, que são os objetivos. Neste ano, a campanha da fraternidade tem como tema ou assunto fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E o lema ou objetivo, cultivar e guardar a criação. No tema, há a palavra bioma, que é um conjunto semelhante de vegetação, de água, de superfície e de animais. No Brasil, há seis biomas definidos. Na região norte, onde há uma floresta úmida e densa, muita água e povos típicos caracteriza o bioma Amazônia. Parte da região nordeste, com clima semiárido e paisagens ricas de vida inteligente adaptada ao clima, encontra-se o bioma Caatinga. Na região, com solo arenoso, períodos chuvosos e secos bem definidos, considerado a área de savana mais rica do mundo, encontra-se o bioma Cerrado. Grande parte da costa brasileira, rica em diversidade natural e manguezais, famosa pela histórica extração do pau-brasil, encontra-se o bioma Mata Atlântica. Em uma das maiores regiões úmidas contínuas do planeta, famosa pelo constante subir e baixar das águas, encontra-se o bioma Pantanal. No sul, região plana e coberta com vegetação rasteira e ventos característicos, encontra-se o bioma Pampa. Agora, se imaginarmos o Brasil como um corpo, e cada uma dessas regiões ou biomas como órgãos, com funções específicas como respiração, circulação, reprodução, caso algum desses órgãos sofra falência, o corpo também padece e pode morrer. Por meio desse exemplo do corpo, pode-se ilustrar o convite que a igreja quer fazer aos cristãos na campanha desse ano. A igreja quer conduzir os cristãos a conhecerem cada um desses órgãos vitais, ou melhor, conhecer cada um dos biomas brasileiros. A campanha da fraternidade quer auxiliar aos cristãos a compreenderem que os biomas estão interligados como órgãos em um corpo. Quer auxiliar na compreensão de que toda criação tem sua particularidade e importância. Quer também conduzir à reflexão de que a extinção de uma vegetação, animal ou povo nativo é como uma espécie de mutilação desse grande corpo do nosso país. E alguém pode até se perguntar, a igreja já ressaltou esse assunto várias vezes. Mas pense, se se continua como antes, se tudo gira em torno de uma economia carente de ética na qual o que manda não é o homem, mas o dinheiro, se os pobres do mundo, embora sejam os menos responsáveis pelas mudanças climáticas, continuam sendo os que mais sofrem seus efeitos, então algo em nossa sociedade necessita ser mudado. É necessário uma insistência. A conversão é necessária e a campanha da fraternidade nos convida à conversão. Como dito pelo Papa Francisco, necessitamos de uma conversão ecológica, pois é por nossa causa que milhares de espécies já não darão glória a Deus com sua existência, nem poderão comunicar-nos sua própria mensagem. Vale lembrar que o meio ambiente fora de sua ordem natural provoca secura, inundações, incêndios e acontecimentos meteorológicos extremos, cada vez mais graves, além de que essas mudanças climáticas, em parte, contribuem para a dolorosa crise dos migrantes forçados. Essa é a primeira parte sobre o tema da campanha da fraternidade 2017. No próximo vídeo, entenderemos mais a necessidade de conversão nesse assunto e mencionaremos algumas ações para a reflexão comunitária. Bom, é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Clique aqui para se inscrever em nosso canal. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios escreva nos comentários. Abraço!